Lá no cimo do montado No ponto mais elevado Havia um enorme sobreiro De todos era a cobiça A dar bloco e cortiça No montado era o primeiro Mas um dia a tempestade Fez ouvir lá na verdade O ribobar do trubão E no céu uma faixa risca Uma enorme pesca Fez o sobreiro em carvão E no céu uma faixa risca Uma enorme pesca Fez o sobreiro em carvão Passaram anos e agora No mesmo sítio lá embora Um chaparro altareiro E em noites de luar Ouve-se o montado Enchoar Com saudades Do sobreiro E em noites De luar Ouve-se o montado Enchoar Com saudades Com saudades Do sobreiro E em noites E em noites E em noites Mas se um dia A morte vem Nós deixamos sempre alguém Com saudades A chorar Com saudades A chorar